Atos 23 Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou Varões, irmãos, eu sou o fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer à guarda, para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse Coragem! Pois do modo porque deste testemunha meu respeito em Jerusalém, Assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de quarenta os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram Juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vou-lo ao presente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza, e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença a este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe O que tens a comunicar-me? Respondeu ele Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando dois centuriões, ordenou Tende de prontidão desde a hora terceira da noite, duzentos soldados, setenta de cavalaria e duzentos lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lízias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde! Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, firo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde! Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando à Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era e, quando soube que era da Cilícia, disse Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes.